7 horas e 49 minutos, 7 e 49, vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente agora direto da CBN Campo Grande. Oi Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de segunda-feira? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, eu já tinha falado anteriormente sobre a operação que estava sendo realizada pela DEAN, a delegacia especializada de atendimento à mulher para combater a violência doméstica aqui na capital. Agora eu volto com os resultados dessa ação, porque ao todo foram cumpridos 12 mandados de prisão. Entre esses crimes estão aí, ameaça, lesão e também o descumprimento de medidas protetivas. Um desses homens que foi preso ainda foi autuado por outros 7 crimes. Ele estava bastante alterado no momento da prisão, ele chegou a resistir à prisão e até mesmo a agredir os próprios pais e também os policiais que estavam ali para cumprir o mandado. Ao todo foram expedidos 15 mandados de prisão, apenas 3 não foram cumpridos durante essa operação. Entre eles, um dos suspeitos de uma tentativa de feminicídio no final do mês passado. Esse homem teria esfarqueado 6 vezes a ex-companheira. A polícia até procurou por ele em dois lugares, mas ele não foi encontrado. Nos próximos dias, outras ações devem ser realizadas e esse suspeito continuará sendo procurado. A gente lembra aí que agosto é o mês dedicado à proteção às mulheres, inclusive conhecido como agosto lilás, mas essas ações precisam durar o ano todo. E a gente também reforça aí a importância de sempre denunciar esses casos de violência doméstica, violência contra a mulher, porque só com essas denúncias a polícia poderá agir. O canal de denúncias é o telefone 180 ou, é claro, se dirigindo à delegacia mais próxima. Daqui a pouquinho a gente tem no jornal CBN Campo Grande uma reportagem que foi produzida pela Karina Unciato sobre esse tema, uma reportagem bem interessante, onde inclusive ela ouve mulheres que foram vítimas dessa violência. Então vale a pena conferir. E fica aí o recado, sempre denunciem esses casos, telefone 180. Ana?